Bom pessoal, aqui estou em Tupanatinga mais uma vez, na Feira do Gado, para olhar o valor do preço do gado para vocês. E vamos ao que interessa, que é o preço do gado. Quero registrar aqui um abraço a José Orlando em Rondônia, Rafael Moraes em Caruaru e Sargento Moraes em Garanhuns. E vamos ao preço do gado. Puxa, vaqueiro. Quer ser esse gado, vaqueiro? É nosso para nós vender. Nós vamos vender o gado. Vamos vender o gado, está dinheiro no gosto. Vaqueiro Zé Maria, quanto é esse garrote do Zé Maria? Eu vou vender com dois cem, esse maiorzinho. Dois e cem? É, eu tenho que vender com dois cem, olha. Olha, está vendo? Dois e cem o garrote aqui do vaqueiro Zé Maria, da Forquim de Alagoas. E esses dois garrotes, vaqueiro? Dois e cem, dois e cem. Arinha de bezerro. Valeu Zé Maria, obrigado aí Zé Maria. Obrigado. Bom dia Zé Antônio. Vai mano, estou vendo aí. Quanto é esse garrote de ponta Zé Antônio? R$ 1.450. R$ 1.450, esse touro. R$ 1.450. E esse aqui Zé Antônio? Esse pequenininho vem da mil. A mil. Esse outro rajado também é a mil Zé Antônio? É. E o preto maiorzinho Zé Antônio? R$ 1.900. R$ 1.900 o garrote aqui. R$ 1.900 o garrote aqui. R$ 1.900, valeu Zé Antônio, obrigado aí. Bom dia, vaqueiro. Quanto é esse boi preto aqui? R$ 3.300. R$ 3.300? Não, não pariu, cai de ator aqui. Cai de te esforço. Quase bezerrinho um dia desse. R$ 3.300. 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 Esse é um aparelho ou é individual aqui, vaqueiro? R$ 4.500. 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 R$ 4.800. R$ 5.500. R$ 4.300. R$ 4.800. R$4.完成. R$ 2. wash$$ 1.800. R$ 1.300. 1.700. R$ 4.500. R$ 1.700. Quantas roupas nesses garrotinhos aqui? Vinte e duas. Quanto é essa vaquinha preta aqui, vaqueiro? Quatro quinhentos. Quanto é essa vaquinha lavrada, vaqueiro? Cinco mil. Cinco mil tá parida. Tá machado, né? Cinco mil. E a preta? Olha essa outra, é preta, vaqueiro. Quatro quinhentos. 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 Valeu, vaqueiro. Obrigado aí, viu? Valeu. Quanto é essa vaca, vaqueiro? Quatro quinhentos. Doze litros um dia. Doze litros um dia, né? É. É. Arrumada. Valendo jeito aqui, viu? Valendo jeito aqui, viu? Vato quinhentos. Váquinha tá no preço. Agulha arrumada. Um bezerro ao pé. É um bezerro e um macho, né vaqueiro? É uma bezerra. É uma bezerra. É. Já vai logo duas fêmeas, né? É. É isso aí. Quer deixar o número do celular, Vaqueiro? Quer deixar o número do celular, não? Obrigado aí, Vaqueiro. Quanto ano vinho assim? Quatro quinhentos. Quanto tá só. Bom dia, Vaqueiro. Quanto é esse garrote, Vaqueiro? Três seiscentos. Três seiscentos? É. Você quer quantas arrobas nesse boi, Vaqueiro? Doze. Doze arroba. Aqui quem diz é o dono, não é quem... O dono é quem diz, eu faço o que o dono manda. Quanto é essa vaca, Vaqueiro? O mesmo preço do boi, três seiscentos. Três seiscentos. Parida, quantos bezerrinhos, né? Não. Três seiscentos. Vaca pro abate aqui. É o meu nome do seu mesmo? Vaca grande. Vaqueiro quer deixar o número do contato, Vaqueiro? Não é pra dizer aí. 981. Oito seto. É. 981. Sessenta. Sessenta. Nove nove cinco dois. Nove nove cinco dois. O Vaqueiro é? Romero. Romero. O Vaqueiro vai preparado aqui. Itaíba, Pernambuco. Itaíba, Pernambuco. Nossa terra, diga aí. Nossa terra, amigo. Moga chega. Bom dia, Vaqueiro. Como está, Veste? Beleza. Coitou desse touro, Vaqueiro? Coitou desse touro, Vaqueiro? Três trezentos. Vaqueiro, três trezentos. Um pardinho suíço. Boinho arrumado danado aqui. Vou com umas doze arroba. Doi largo. Obrigado, Vaqueiro. Pessoal, aqui termina mais um vídeo. Tem poucos animais na feira. Se gostaram do vídeo, deixem seu joinha. Façam seus comentários. Se inscrevam no canal. E até amanhã, se Deus quiser, em Boique. Fico com Deus que eu irei com ele.